Tá todo mundo querendo saber de uma mudança com uma loira no SBT. É verdade que tem planos da Angélica ir pro SBT? O Zé vem também pro SBT, mas faz o programa da Hebe nas segundas-feiras, imagina? E as mudanças, as ideias dos programas são suas? Colocar o balé masculino, mudar o cenário, os figurinos que você usa, você dá palpite também? Tem que ter um pouquinho de Patrícia ali, né? Você tem a pretensão de mudar o nome pra programa, Patrícia Bravanel? Vocês provocam, hein? Esse TV fama! Um beijo pra vocês!